O jogo não foi bom, foi um jogo truncado, foi um jogo violento. O VAR está se revelando como uma grande ilusão, porque é isso, o VAR não opera sozinho, ele não é uma entidade que está pairando sobre nós, ele é operado por seres humanos, com inclinações, preferências, ideologias. Então, o que aconteceu? A cotovelada foi grotesca. Meu Deus, esqueci o nome. Otolende? Não, não, quem levou a cotovelada? Rafinha. Rafinha. Levou a cotovelada e ficou sangrando de um jeito que, assim, um sanguinho já não pode. Ele estava sangrando, a boca dele, ele levou cinco pontos, gente. É muita coisa o que aconteceu. Então, assim, o VAR é uma ilusão, vai acertar e vai errar. A gente só colocou mais juízes no jogo. Você pega a figura que todo mundo detesta num jogo, que é o juiz, e a solução é colocar mais dentro da figura. Vamos solucionar o futebol. Não vamos ter três, agora não vamos ter seis, sete, sei lá. Então, é isso que vai acontecer. Eu acho que a gente é uma matriz de jogadores excepcionais, né? O Matheus Cunha foi muito bem. O Vinícius Júnior encantou a bola ali, né? Com aquela carretilha, lindo, maravilhoso. Podia ter saído um gol dali. Só que a gente é uma matriz que faz jogador pra fora. Uau. Vamos lá.